Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje eu vou fazer uma reforminha nessa latinha de lixo de banheiro. Vai ficar bem bonita. Eu vou usar a tinta PVA, fosca, para artesanato. E depois eu vou colocar uns bordadinhos e vou mostrar como é que faz para hipermeabilizar. Então eu vou colocar um pouquinho aqui da tinta. Eu escolhi essa cor, telha. E vamos começar a pintura. Eu não vou fazer toda a pintura com vocês, para não demorar muito o vídeo. Mas não tem segredo. Você vai usar um pincel, um rolinho. O que você achar que é melhor. Vai sempre no mesmo sentido. Tem muita coisa que a gente tem em casa, que a gente acha que tem que jogar fora. E às vezes não precisa. Se estiver em bom estado, é só reformar mesmo. Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Olha como é que eu estou fazendo. Aproveitei o fundo, coloquei a mão aqui no fundo. Para dar para pintar, está vendo? Eu não tenho muita habilidade com pintura, não. Mas depois que eu pintei a porta, aí eu vi que dá para fazer bastante coisa com tinta, reformar, sem muito trabalho. Não tem muito segredo, não. Só não deixar nada sem pintar. E eu vou continuar aqui, tá bom? Eu já terminei em volta toda, está vendo? Alguns cantinhos aqui. A gente vai depois arrumando os detalhes, né? E o que é que eu vou fazer? A parte da tampa, eu não vou pintar agora, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar assim. Para secar, depois eu pinto a tampa. Já volto. Já secou, essa tinta é muito rápida para secar. Agora eu vou passar aqui. É tão rápida, gente, que vocês nem imaginam que vocês podem transformar com essa tinta TVA. Agora eu vou começar a pintar tudo. Tudo que eu achar que precisa, eu vou pintar. Mas eu tenho que escolher umas cores um pouquinho melhores. Eu não achei essa cor telha tão bom para matinha de lixo, né? Mas era a que tinha aqui em casa. Mas tem outras cores, que eu acho que vai ficar mais legal. Essa aqui é mais para vaso. Para vaso, acho que vai ficar bem bacana. Aí eu já vou ensinar para vocês. Está acabando já, gente. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou colocar de enfeite. Olha como é rápido, gente. Vocês podem esperar secar e dar uma segunda de mão. Mas eu vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, agora... O que eu vou fazer? Olha que bonitinho que ficou, né? Eu vou colar esses bordadinhos aqui. Esse eu vou colar aqui. Esse eu vou colar aqui em cima. E o que eu vou fazer para ir permeabilizar? Eu coloquei um pouquinho de cola branca. Um terço do que você colocou de cola, você coloca de água. E um pouquinho de álcool em gel. Um pouquinho. Eu vou fazer a olho, porque é bem pouquinho mesmo. Você mistura, vai ficar assim, essa consistência. Está vendo? Só para permeabilizar o tecido. Eu vou esperar secar um pouquinho a tampa, porque eu vou colar na tampa também. Então, eu já volto já. Pronto, gente. Já secou. Já está aqui a nossa colinha para a gente passar. Depois que a gente colar. O que eu vou fazer? Eu vou colar aqui com cola instantânea. Mas, se você tiver uma outra ideia, pode colar com a cola que você quiser, tá bom? Aqui eu tenho a cola instantânea aqui. E vou aproveitar. Passando aí para a minha pulizante, o que que acontece? Quando você for limpar a sua lixeirinha, não vai ter problema. Certo? É instantânea, mas com uma cola, com uma tinta que está fresca ainda. Deixa eu segurar um pouquinho. Ficou bonito até, né? Com esse tecido. É um bordado que eu tinha, que eu tenho guardado. De um tecido, eu recortei. E combinou bastante com a cor. É de um retalho, na verdade, que eu ganhei da minha vizinha, Cineide. Ela me deu bastante retalhinha, eu estou aproveitando. Então, esse aqui eu vou colocar aqui na parte de cima. E a gente vai primeirabilizar. Bem rapidinho, né, gente? Acho que não demorei uma hora para terminar. Muito rápido mesmo. Tem essa folhinha aqui. Acho que eu vou colocar. Então, assim. Ou não, vou deixar só assim mesmo. Então, agora, a gente vai... Passar o impermeabilizante. Caseiro. Que é cola branca, descola. Se for descola, põe só um pouquinho de água. Um terço da cola, de água da cola que você colocou. E um pouquinho de álcool gel. E vai passar em todo o tecido. Isso vai deixar ele premiabilizado. Se você lavar, molhar, não vai ter problema. Vai demorar mais para sujar também. Ele vai ficar nessa cor, mas depois ele modifica. Quando você for, ele modifica de cor. Ele volta na cor original. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Ficou assim. Agora, eu vou dar uma limpadinha aqui. Espero que tenham gostado da dica. Ficou nova a lixeirinha. Bem diferente, né? Fica com Deus. E lembre-se de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.